Olá, queria mostrar para vocês, para começar, o primeiro capítulo do livro Criança Sem Limites, Educação Empreendedora na Primeira Infância. Vamos junto? A primeira questão que gostaria de deixar claro é que sempre que me refiro a educadores neste livro, estou falando com pais e professores, sublinhado, gente, já que pais são também em educadores, e acho meio triste ter de esclarecer isso, mas faz-se necessário. Nós estamos numa cultura que quando a gente fala educadores, as pessoas pensam só em professores, não pensam em pais, então toda vez que eu falo educador nesse livro, eu estou falando com pais também, combinado? Outro dia alguém me disse, minha esposa nem é da área da educação, amigo, se você tem filho, você é da área da educação, consciente ou não? Fala-se tanto no modelo tradicional de educação em obediência e limite, que é exatamente o que se obtém, pessoas obedientes e limitadas. Pessoas que vendo inúmeras coisas que precisam ser feitas, permanecem inativas, e quando questionadas sobre a razão de não terem feito nada, não hesitam em responder, porque ninguém me mandou. Talvez tenham ficado assim por sempre se submeterem às ordens de pais e professores. Página 5, questão 7. E se alguém ousava ter alguma iniciativa, já vinha a pergunta, quem mandou fazer a página 6? Pessoas que ouviram inúmeras vezes em sua infância a frase, você não tem que querer nada. E quando chegam na adolescência, não querem nada com nada mesmo. E muitas vezes os próprios pais que semearam, você não tem que querer nada, depois procuram a gente e dizem, meu filho não quer nada com nada. Ora, é colheita. Semeou, colheu. Gente que teve tanto limite na infância, que na vida adulta passa todo o tempo buscando trabalhar as suas limitações. Alguma coisa precisa mudar. Algo precisa ser feito. E é urgente. O modelo tradicional de educação não está trazendo resultados satisfatórios. Já faz algum tempo que choca algumas pessoas quando digo com todas as letras, não quero que meu filho seja obediente. Já viu algum empreendedor de sucesso obediente? Já viu algum inovador criativo obediente? Já viu alguém se destacar sendo obediente? Também não quero que tenha limites. Coisa triste essa de colocar limites para a criança? Quero mais é potencializar as suas ações, suas curiosidades, seus quereres e seus interesses. Alguém poderá indagar, mas e quando se colocar em risco, você não irá por limites? Se uma criança está se colocando em uma situação de risco real e um adulto intervém, ele a está limitando ou protegendo? Ainda poderão questionar, mas e quando as normas e regras de convívio social não colocará estes limites também? Se uma criança está gritando em um local público com outras pessoas, e eu vou tentar limitar dizendo que pare, ameaçando e batendo, Provavelmente conseguirei pouco resultado, ou serei eu mesmo o agente de maior escândalo no local. Se por outro lado, consigo direcionar sua energia e atenção para outro foco, e consigo conduzi-la a formas mais aceitas de agir em locais públicos, estou limitando ou orientando? Há que se rever um pouco o uso da palavra limite. Quero sim que meu filho seja adequado, que entenda as regras a que se submete, e que, se em algum momento achar que o que lhe peço é inadequado, que saiba, educadamente, me questionar, levantar sua argumentação, e eu prometo ouvir, e pensar, e certamente voltar atrás, quando achar que a sua razão é mesmo coerente, por mais criança sem limites. Começamos bem? Espero que você tenha gostado. Peça já o seu. Beijo grande!